Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma aula do nono ano, tem como o conteúdo nosso, a base curricular nossa é já o fechamento da Revolução Russa. Quando os bolcheviques tomam o poder, a influência que eles vão exercer em outros países que ficam ali próximos, o grande desejo dos russos de formar um grande país, chamada a Grande Rússia, que vai fazer com que a gente conheça a figura de um grande líder também da União Soviética, que é Joseph Stalin, colocando a Rússia num patamar de uma ditadura, de um país que vai querer dominar toda aquela região ali dos países eslavos, Lituânia, Ucrânia, Eslovênia, então todas aquelas regiões ali, aqueles países, a Rússia queria formar ali um grande país. Como a Rússia também tem sérios problemas financeiros, sociais, a dinastia Romanov vai ser assassinada, colocando depois a disputa entre os partidos, os bolcheviques e os bolcheviques, uma revolução em fevereiro, os bolcheviques só retomando, só fazendo uma revisão, e uma revolução vermelha, proletária, em outubro de 1917. Os russos saem do poder e a gente vai vivenciar esse período final, a chegada de Stalin com o seu NEP, a situação que ele falava da nova política econômica, para que a gente, dando tempo hoje, possamos fazer alguns comentários, um processo introdutório sobre a crise da Bolsa de Valores de Nova York, ou a quebra da Bolsa de Valores, a crise econômica de 1929. Que está, essa crise de 1929 está relacionada ao que aconteceu na Primeira Guerra. Então, não adianta você imaginar que os fatos históricos, eles ocorrem de forma isolada. Não, não, eles estão numa mesma conjuntura, numa mesma situação, e é preciso a gente ter clareza com relação a isso, não é? Senão a gente vai ter sérias dificuldades. Pois bem, abra um livro aí na página 34, né? Na página 34. O que é que temos aí? Temos um link que apresenta logo de cara a figura, faz um perfil da figura de Josef Stalin, né? Que ele toma o poder na União Soviética, após a morte de Lenin, e faz uma perseguição a Trotsky, até que Trotsky venha a morrer. Lembrando que Lenin e Trotsky são os que vão dar a consolidação à Revolução de outubro de 1917 na Rússia. Dito isto, é interessante a gente começar a fazer uma análise em cima do perfil desse governante. Ele não nasceu na Rússia em si, né? Ele nasceu na região da Geórgia, no país chamado Geórgia, que pertencia ao antigo Império Russo. Vamos lá. Josef Stalin. Stalin não é o nome dele. Na verdade, Stalin significa, se não estou equivocado, salvo engano, significa Homem de Ferro. Mas o sobrenome dele é muito complicado. Então, ele, jovenzinho, ganhou esse nome quando adentrou ao Partido Comunista Russo. Stalin significa Homem de Ferro. Então, nós temos aqui, Josef Stalin. Nasceu no Império Russo, na atual Geórgia. Ativo personagem do Partido Comunista. Ele assumiu o cargo de secretário-geral. Era uma prática comum. Qual é a prática comum, professor? Todo secretário-geral, logo em seguida, ele seria indicado para assumir o cargo de governante da União Soviética, da Rússia. É uma dinâmica normal dentro de determinados partidos do Partido Comunista, não é? Ele vai passar por uma escolha, ele vai passar por uma escolha, ele vai ser secretário-geral, a escolha e é alçado a ser presidente, ser líder. Então, tornando-se, na prática, governante da Rússia. Secretário-geral só está se tornando, na prática, governante da Rússia. Stalin consolidou seu poder após a queda de Lenin. Teve postura autoritária. Estou só reforçando isso, fazendo uma revisão em cima disso. Teve uma postura autoritária. Eliminando a burocracia para ele, um fator de crise para os soviéticos. Ele eliminou a burocracia. Executava seus inimigos e opositores. Teve grande destaque na Segunda Guerra Mundial, sendo responsável direto pela derrota alemã na guerra. Governou de 22 a 53, quando morreu devido a uma hemorragia cerebral. Então, como o livro coloca, o Stalin colaborou muito. A Rússia, em termos de vidas perdidas, como um país, eu acredito, salvo engano, o país que mais perdeu vidas durante a Segunda Guerra Mundial. O cerco que durou, a batalha de Stalingrado, o cerco, a cidade de Stalingrado, durou mais de 800 dias. De luta dos russos, se dedicando para expulsar as tropas nazistas do seu território. Contato com esta guerrilha, com a luta corpo a corpo, bairro a bairro, localidade por localidade. Então, isso é inegável a contribuição que os russos deram na Segunda Guerra Mundial. Os russos pelo Oriente, fechando o cerco, já falei, vou falar sobre isso depois. O cerco, o russos pelo Oriente e pelo Ocidente, os aliados. Principalmente com os Estados Unidos, para fechar, não dar espaço para o eixo obter a vitória. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar brevemente. Na página 34, nós temos aí, após o fim da Grande Guerra, os aliados da Rússia, entre eles, Inglaterra, França e Estados Unidos, passaram a apoiar abertamente o Exército Branco. Além das tropas desse país, a intervenção estrangeira na Rússia, contra os bolcheviques, contou, entre outros, com gregos, estonianos, canadenses, servos, romenos e italianos. O Exército Vermelho, comandado por Trotsky, combateu os brancos até eliminá-los por completo em 20. Quando os aliados se retiraram da Rússia. Esse período ficou conhecido como comunismo de guerra. Em 1922, foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Abrangendo a maior parte do leste europeu. Sendo um dos principais líderes, Joseph Starr. No plano econômico, foi instituída a NEP, a nova política econômica, que visava atrair investimentos externos para combater a grande crise financeira causada pela Revolução e pela Primeira Guerra Mundial. A NEP tinha como base os seguintes pontos. Vamos ver a base dessa NEP. Atrair, como falei agora há pouco, o objetivo é atrair investimentos externos para combater a grande crise financeira pós-evolução e pós-primeira guerra. Realmente era preciso fazer alguma coisa. A situação estava muito ruim na Rússia. Pós-evolução e pós... A empreitada na Primeira Guerra Mundial, que não deveria ter ocorrido. Foi um erro que os russos cometeram, não é? Tem assim, essas medidas da NEP. A economia abriu espaço para o setor privado de comércio. A produção dos bens de consumo estava sob o controle do Estado russo, mas a comercialização cabia às empresas privadas, que, em contrapartida, pagavam impostos ao governo. Dois, no campo, a reforma agrária se concretizou e foram formadas várias cooperativas de trabalhadores. Sem a centralização individual da produção, o controle continuava nas mãos do Estado russo. Então, a reforma agrária foi concretizada, não é? Foi concretizada e o controle continuava nas mãos do Estado russo. Deu vazão, deu início, aliás, às chamadas cooperativas. O que são cooperativas? É quando você junta dez pessoas, faz o mesmo trabalho, tem os mesmos direitos e os mesmos salários. Não há diferença. Pode até um exercer um cargo um pouco de chefia, de coordenação, mas os salários são os mesmos. Não há diferença de salário. Então, isso é uma base do sistema socialista que busca o quê? Busca a chamada igualdade social. O socialismo, ele nasce, nós já vimos isso lá no oitavo ano, ele nasce por conta das desigualdades geradas pelo capitalismo. Então, essas situações vão tentar minimizar as desigualdades geradas pelo capitalismo com a criação das cooperativas. Pois bem, as indústrias, embora continuassem sob domínio do Estado russo, voltaram-se, voltaram a ter, desculpe, a remuneração adequada para a força de trabalho. Foram também mantidos os direitos básicos e a infraestrutura como gás, água, eletricidade, saúde e educação. Então, água, gás, saúde, educação e eletricidade continuavam sendo controlados pelo Estado. O Estado organizando, o Estado à frente. Então, a empresa que distribuía, naquele momento, na Rússia, a luz elétrica, era uma empresa estatal. A empresa que distribuía água era uma empresa estatal. E a que distribuía gás era uma empresa estatal. A condição, qual era o objetivo disso? Era tentar baratear que o serviço fosse até cobrado, mas por um preço bem menor, se fosse uma empresa privada que estivesse administrando. Deu para entender? Pois bem. Então, temos essa situação. Na página 36, surgem para nós aqui algumas questões. Vamos fazer duas delas. A primeira questão, na página 36, é a quinta questão, que fala assim. Lênin não aceitava as ideias mencheviques de defesa da burguesia e do capitalismo. Em função disso, lançou as chamadas teses de abril. Quais são os principais pontos dessas teses? A resposta. Defendiam a reforma agrária. Veja, a reforma agrária que o Stalin coloca em prática já era um desejo antigo de Lênin colocar em prática. A reforma agrária. O que é isso aí? É a divisão igualitária das terras para os trabalhadores, para os camponeses, para os sovietes. O estabelecimento de uma ditadura proletária. Quem é que defende essa ditadura proletária, minha gente? A gente estudou, o que nós estudamos ano passado. Quem é? Aquele teórico que defende isso. A ditadura do proletariado. Ele mesmo, Karl Marx, ditadura proletária, ponto e vírgula, a estatização de todas as empresas e a nacionalização da produção. Estatização de todas as empresas e a nacionalização da produção, ponto e vírgula. E o combate ao capitalismo e à burguesia, ponto. Sexto, os operários foram decisivos na luta em defesa de um governo proletário. Comente o lema, paz, pão e terra. Adotado pelos trabalhadores. Paz, pão e terra. A resposta. Paz significava o fim da participação russa na Primeira Guerra. A ida da Rússia para a Primeira Guerra foi uma atitude equivocada. Não deveria os russos terem ido. Não havia condições para isso. Eu já mencionei esse fato, dizendo que não é simplesmente ir, mas manter o soldado lá. Os soldados no fronte de guerra. Você tem um gasto terrível com armamento, com equipamento, com fardamento. Manter o soldado lá. E a Rússia, naquele momento, não tinha estrutura para ter ido para um conflito como esse. Pão significava o símbolo, pelo fim, da fome e da miséria. O pão representava um aspecto novo, que pudesse dar uma nova situação alimentar para os russos, que uma parcela da população estava ainda passando fome. E o pão representava toda essa autoestima renovada e dava um novo fôlego para que a população pudesse ter direito a acesso aos alimentos. Pão, que significava o símbolo, pelo fim, da fome e da miséria. Terra, a defesa de uma reforma agrária ampla e participativa. Que a reforma agrária viesse a atender às necessidades daqueles camponeses que viviam em condições deploráveis, em situações ruins, de extrema dificuldade. Está bom assim? Vamos ver, ainda na parte 36, a questão número 8. Quais foram os principais pontos da nova política econômica, também chamada de NEP? Salientando que, nesse período aqui, essas medidas não foram tomadas. Cuidado com isso. A NEP não foram medidas tomadas durante o governo de Lênin. Não, 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 não. Essas medidas do NEP foram medidas tomadas no governo de... Muito bem, de Josef Stalin. Vamos observar aqui. Os principais pontos. Pequena abertura econômica para o setor privado do comércio. Pequena abertura, muito pequena. Ponto e vírgula. Reforma agrária. E a criação das cooperativas, que eu já expliquei, de trabalho. Manutenção dos direitos básicos para os cidadãos russos, como gás, água, alicidade, saúde e educação. Aqui, ó, está falando sobre, no texto complementar, os ossos do filho do último Kizar da Rússia. Não é uma pesquisa histórica. Foi vasculhado. Regime Kizarista. E nós vamos chegar e estudar. Agora, o capítulo 2, que traz para a gente a crise econômica. Essa crise econômica também passa pela relação com a Primeira Guerra. E é, professor. A Primeira Guerra acabou em 18 e em 29, 9 anos depois. É que tem as consequências? Sim, meu querido, minha querida. Pode ser. Normal isso. Muito normal. Então, nós temos aí, na página 40, nós temos uma introdução que foi retirada de uma obra de um historiador muito importante. Ele faleceu há pouco tempo atrás, Eric Hobsbawm, que tem o título A Era dos Extremos. Ele faz um apanhado, faz uma leitura em cima do século XX, de tudo aquilo que a gente considera importante no século XX. Então, ele vai começar falando aqui. Eu vou ler somente alguns trechos aqui, essa parte inicial, para a gente entrar no conteúdo propriamente dito. Na introdução, o livro apresenta esse texto de Eric Hobsbawm, que fala aqui. Suponhamos que a Primeira Guerra Mundial tivesse sido apenas uma perturbação temporária. Uma coisa temporária, não é? Não tivesse tanto importante. Apesar de catastrófica, numa economia e civilização fora isso, estáveis. A economia, então, teria voltado a alguma coisa parecida com o normal. Após afastar os detritos, as coisas ruins da guerra, e daí seguindo em frente. Mais ou menos como quando o Japão sepultou 300 mil mortos do terremoto de 1923. Limpou as ruínas, que deixaram 2 ou 3 milhões de desapegados e reconstruiu a cidade como era antes. Porém, um pouco mais à prova de terremotos. Ele faz uma abordagem aqui na questão das dificuldades que ocorreram em alguns países, principalmente no Japão, após o terremoto. O mundo vai agora ter as consequências dessas situações pós Primeira Guerra Mundial e a situação de um país como os Estados Unidos, que não participa diretamente da Primeira Guerra, consegue se sobressair e faz investimentos na produção. É, faz investimento na produção, produção em larga escala. Para que isso? Para que pudesse atender a demanda dos países europeus pós Primeira Guerra Mundial. A esperança que os americanos tinham é que se produzissem demais, iriam ganhar muito dinheiro, obter muito lucro. O sistema capitalista é assim, obter muito lucro com o pós Primeira Guerra. Então, esse pós Primeira Guerra vai trazer seus efeitos, suas consequências, e entre essas consequências, entre esses efeitos, sem dúvida nenhuma está a Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos cresceram o olho. Olha, eu vou produzir muito porque agora os países europeus estão devastados, não têm como consumir produtos, que suas indústrias faliram, foram bombardeadas, foram fechadas pelo exército inimigo, e agora eu vou conseguir. Só que os países europeus não tinham condições de atender as expectativas americanas diante de tanta produção, diante de tanta coisa que foi produzida. Então, vamos lá. Na página 40. A Grande Depressão. A crise de 1929 teve repercussão mundial, minha gente. Não foi só nos Estados Unidos, não foi só na Europa. O capitalismo tem isso. Quando atinge um país, os outros países também que estão ali, ou na mesma situação, trabalhando com o capitalismo, vão ser afetados. A crise de 1929 teve repercussão mundial e ficou conhecida como a Grande Depressão. De forma geral, embora os países buscassem investir mais na indústria de armamentos, no fim do século XIX, as intenções eram dinamizar a economia e fortalecer cada vez mais a industrialização. Associada a isso, a crise de superprodução nos Estados Unidos, que na prática se produziu mais do que se comprou, então, é isso, não é? Produziu mais, mas não tinha quem atendesse a compra de tanta produção, porque os países que poderiam consumir esses produtos eram países europeus, que estavam ainda num processo de recuperação, não podiam comprar daquela maneira, daquela forma. Não é isso? Então, associada à crise de superprodução dos Estados Unidos, que na prática se produziu mais do que se comprou, estimulou a depressão econômica. De 20 a 29, a aparente estabilidade econômica foi se constituindo numa grave crise que estourou no episódio conhecido como o crash da Bolsa de Valores. A compra de ações, a compra de grande quantidade de ações, de empresas que culminou com a chamada Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 29, quando houve a maior queda da Bolsa de Valores. Produtos e ações. Ninguém queria comprar as ações em determinadas empresas. Não tinha como. Crise. Na página 41, nós temos. A produção industrial se destinou, basicamente, para armamentos. O que levou essas nações a comprar bens de consumo direto, das que não estavam ou ainda não haviam entrado no conflito, como os Estados Unidos. Além disso, tiveram de fazer empréstimos, empréstimos, para permanecer no conflito. As matérias-primas das colônias foram ainda mais exploradas. E a mão de obra era retirada das indústrias e dos campos, para se ver nas trincheiras da guerra. A crise econômica, vivida pela maioria das nações, após a grande guerra, é considerada, deve destacar isso aí, preste atenção aí, a crise econômica, vivida pela maioria das nações, após a grande guerra, é considerada por muitos historiadores, como um dos motivos da grande depressão. Mas também se levantam outros fatores. que tiveram seu grau de importância nesse processo. Foram eles, o crescimento e a subsequente crise dos Estados Unidos. Esse é um fator bastante considerado, por muitos pesquisadores. Os Estados Unidos entraram na guerra apenas no final, e fez com que, o que fez com que não se sentissem os efeitos da crise. Como a maioria das nações europeias estava em guerra, suas indústrias praticamente, só confirmando aquilo que eu já havia dito, isso aqui é só confirmação, suas indústrias praticamente paralisaram, ou voltaram sua produção para a fabricação de armamentos. Os Estados Unidos passaram então a exportar bens de consumo, principalmente alimentos. Nos anos posteriores, e enquanto a economia europeia não se recuperava, os Estados Unidos enriqueceram e se fortaleceram bastante, tornando-se uma potência mundial. Houve crescimento de consumo e expansão do crédito. Crescimento de consumo e expansão do crédito. Mas, aos poucos, a economia da Europa se estabilizou, não é? Se estabilizou, a indústria europeia voltou a crescer e diminuiu o consumo dos produtos americanos. Então, no início, não tinha os países europeus condições de comprar. Depois, quando a indústria europeia, a economia europeia, dava sinais de recuperação, eles disseram, não, vou comprar nos Estados Unidos agora, não está muito caro, eu vou produzir aqui mesmo os meus produtos. Então, tem essas situações a serem analisadas, então, essa crise mundial, para alguns historiadores, vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, quando vai chegar a situação da bipolaridade, a Guerra Fria e outros aspectos, situações que a gente vai ver mais adiante, não vai ser agora. A quebra da Bolsa de Valores também é um dos motivos para a crise de 29. Está bom assim? Bem, pessoal, eu vou parando por aqui, sobre a crise econômica de 29, nas próximas aulas, nós iremos aprofundar, vamos observar qual foi a solução encontrada, que os Estados Unidos, principalmente, com uma nova concepção, vai encontrar uma solução para, por fim, essa crise. Está bom assim? Tchau para vocês, forte abraço, e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.